A Kate e o Sam apareceram novamente E a Ashley tomou o composto verde E a Cindy retornou e vocês podem estar pensando Meu Deus, quem é essa Cindy? Aquela que apareceu na segunda temporada e que desapareceu E finalmente ela voltou Hoje vamos falar sobre o oitavo e último episódio Da quarta temporada de The Boys Que é a penúltima temporada A gente assistiu o oitavo episódio e a gente vai conversar sobre ele Falar sobre o final de temporada, expectativas Para a quinta temporada, bastante coisa para a gente conversar Até porque eu trouxe o meu irmão para a gente falar Sobre essa nova temporada aí Todos os episódios tem vídeos disponíveis aqui no canal Então depois vão lá conferir E é isso, Renan, o que você achou desse episódio final? Eu achei que o começo foi bem mais ou menos e o final foi muito bom É, eu achei também uma coisa parecida Tipo, começou morno e foi ganhando ali intensidade Mas, sabia que tem gente que não gostou desse final? Fiquei indignado Tipo, eu achei assim, óbvio É cheio de fanservice? É E a temporada não foi uma das melhores? Não foi Mas ainda The Boys é tão gostoso de ser assistido Não é divertido assistir The Boys? É, eu acho que é isso Tipo, eu não espero muito Eu sou cria de Supernatural Eu assisti todas as temporadas Você ainda terminou Supernatural? Não terminei Então, eu terminei Supernatural Gente, depois da última temporada A gente já assiste qualquer coisa, sabe? E... é isso Eu assisti muito a série da CW Eu sei o que é a série ficar ruim Depois não tá ruim E dito isso, não esquece de já clicar no botão do like Que é muito importante Se inscreve aqui no canal Pra próximos conteúdos e séries de filmes E comenta lá embaixo o que você achou desse episódio final Que você espera pra quinta temporada Vamos começar falando sobre o arco da Anne Que foi basicamente o arco onde A Transmorpho tava se passando por Anne No episódio anterior, ela roubou todas as informações da Victoria Numa Que o Hugh precisava E ele descobre isso em um ponto do episódio E a Transmorpho fica dando risadinha da cara dele É muito engraçado Mas eu achei legal Que a Transmorpho Ela pega não só a aparência da pessoa Como também ela pega as informações As memórias Então tudo que tá na cabeça da pessoa Os sentimentos Ela também pega E é uma cópia de um monstro Que já apareceu em Supernatural Aliás E eu achei muito legal Essa forma com que ele trouxe A cópia, né Da cópia Tipo, ele copiou o que ele tinha feito Ele copiou o que ele já tinha feito Porque é do mesmo criador Tanto que não só isso É uma cópia, né O final de temporada Também Com o Butcher andando de carro Foi tipo Só voltou Carry on my wayward song Mas, é... Não, eu acho que assim O Eric, ele faz o que deu certo Supernatural aqui em The Boys E pra mim, não é uma coisa ruim Eu gosto disso E esse Transmorpho acabou meio que pegando As coisas que estavam na cabeça da Anne E converteu isso pra quê? Pra pedir o Hugh em casamento Ela literalmente pediu o Hugh em casamento E ele ficou super feliz Então foi uma coisa tipo Troca de papéis, né E o Hugh também foi até Na hora que ela pediu ele em casamento Ele foi até buscar o anel Porque ele já tava preparando Pra fazer esse pedido de casamento Só que não foi oportunidade Ainda mais na confusão Que tá acontecendo no momento da série, né Então ela pediu ele em casamento Meio que foi o passo importante Pros dois pedirem em casamento Tanto que os dois ajoelham Ela pediu um ao outro em casamento Mas esse pedido de casamento É interrompido rapidamente Porque a Transmorpho tá Saindo ali a pele, né Se decompondo Então ela precisa recarregar Ela vai até o cativer Pegar ali um pouco mais Dessa vibe da Anne lá Sei lá como que chama isso Ela se recarrega E ela joga na cara da Anne Tipo assim Minha filha, você culpa sua mãe Pelas coisas que você fez Sendo que você também é culpada por tudo E eu gostei disso Porque a temporada inteira Trouxe todo aquele debate Sobre a Firecracker Ter sofrido o bullying da Anne A Anne falar muito Ao longo das temporadas Ai minha mãe Pipipipopora Entrando no sévio Eu fiz isso e aquilo Eu sou a Anne Coração de ouro E a Transmorpho Joga tudo isso na cara da Anne Por um lado A gente sabe que a Anne Sente culpa por tudo isso Porque tava na cabeça dela E a Transmorpho Converteu isso pra irritar ela Então Eu gostei da forma Com que a temporada Trabalhou a Anne Trazendo esse lado ruim dela Um lado feio Que ela gosta de esconder E eu achei também interessante Que o plano da Transmorpho Era usar a Anne Pra matar o Singer Não era só simplesmente Se tornar a Anne Por nada Não O plano era matar o Singer Tanto que o Singer Acabou saindo colocado Dentro de um bunker Pra proteção dele E nesse bunker tava quem? A Anne Que era a Transmorpho Então ele tava junto Com o inimigo lá dentro Tanto que a gente viu Que no ponto dessa trama A Anne se revelou A Transmorpho E nesse momento Que eles estavam dentro do bunker O Hugh percebe Ele tem meio que uns déjà-vús De algumas falas Da Transmorpho Quando ela era outras pessoas E ele percebe Juntando tudo na cabeça dele As fumações da Neymar Não tem sumido As falas da O suor O suor As falas da Transmorpho Que ele percebe Que a Anne Não é a Anne de verdade Tipo, é Ele até fala depois pra ela Ah, eu percebi Que não era você Por causa disso Disso, daquilo É, porque a Anne Fica muito brava com ele Não, e eu não entendi Por que ela ficou brava com ele Tipo, não é a culpa dele Tipo assim Ela ficou brava De uma maneira Que eu fiquei Minha filha Ela é a sua cara Não tinha como saber Que não era você Então Ou tinha, né Porque ele sabia Porque existia um Transmorpho, né Não sei Mas Não tinha como saber Que era ela, né E aí ele fala Ah, você queria A mulherzinha perfeita Pra você Não, minha filha Para de dar petir E acaba que nesse meio tempo A Anne de verdade Se solta do cativeiro, né E vai até onde o Hewie E companhia estão E ela consegue Lutar contra a Transmorpho E foi uma dualidade legal Colocar a Anne contra a Anne Porque durante toda a temporada Ela lutou contra si mesma Porque O alter ego dela De Starlight Era algo que impactava Muito na cabeça dela A gente via ela Olhando pras fotos dela Anteriormente Então Foi poético Trazerem uma versão Dela mesma Pra lutar consigo mesma E ela encarou ela mesma E matou a versão Ruim Que ela não gostava Literalmente Que era A Transmorpho E eu achei muito fácil Tipo assim Transmorpho levou 10 mil tiros Nenhum na cabeça Porque o roteiro não queria E colocaram a Anne Pra matar ela Com uma chave de braço Foi isso Foi mata-leão Tipo, é Então, é Gente, que morte fácil Como assim Agora vamos passar Pro enredo da Vought Começando a falar Sobre a Ashley E o episódio Se inicia com ela Ali no noticiário Falando Não Vamos cancelar o filme Do trem-bala Porque isso Porque aquilo E ela falando É, o filme já tava Todo produzido E eles vão descartar Sabe do que eu tô falando Mas eu gostei Dessa analogia Que a série fez E também do nada Apareceu um comercial Do All Lives Matter E eu fiquei Gente, eu sei Eu entendi a piada Que eles fizeram fazer Mas é pesado Como sempre O Dipper até falou Eu fui culpado Pelo racismo É, tipo assim Nada a ver Mas ele é bem racista Eu acho que é por causa Tipo, ele quis representar O povo branco, né Eu acho que era isso E por isso que tava Preto e branco comercial Porque todas as cores Em preto e branco Ficam preto e branco Gente, que horror Só que o grande centro Desse enredo envolvido Na Vought Aconteceu com o Homelander Que acabou encontrando Nas coisas do Ryan O quadro que o Butcher Deu no Natal pra ele Que tinha a Becky Butcher Na foto, né E o Ryan ficou feliz Com esse quadro Mas o Homelander Quando encontrou Não ficou nada feliz Ele destruiu todo o quarto Ali da Tommy Da Vought Ficou pistola Falou Ryan, vem aqui agora E o Ryan ficou Com muito medo Porque o Homelander Tava, sei lá Fora de si É, totalmente Sem controle E aí no tanto que O Ryan Ele foi pro Atrás do Butcher, né Que o pai dele Ficou gritando com ele E ele ficou com medo E foi embora Foi atrás do Butcher Só que também Não foi uma coisa Muito boa Atrás do Butcher, né Mas antes disso acontecer A gente viu Que o Homelander Descontou toda a raiva Que ele tava sentindo Na Victoria Newman Que foi junto com ele No noticiário E ele foi lá E falou Pra todo mundo Que tava assistindo o noticiário Que a Victoria Era uma super, né Ele jogou até um raio Na cara dela Pra provar que ela era uma super E todo mundo descobriu isso E acabou Que todos quiseram Depor a Victoria depois E ficou naquela vibe De meu Deus do céu O que está acontecendo A Victoria Newman É uma super A Ashley ficou preocupada Depois disso acontecer E também depois De ele ter já Esplanado o segredo dela Ele já começou O plano dele, né Que era matar Todos os seres humanos Ele começou Pelas pessoas da VOT Ele começou a matar Todos os funcionários E nisso a Ashley Conseguiu fugir da sala Antes deles iniciarem o plano É, na verdade a Ashley Ouviu o que ele tinha falado E ela ficou preocupada E saiu correndo E ela foi fazer o que? Foi direto pro carro Do Homelander Pegar composto V E injetou em si mesma E a cena dela Se transformando Foi muito legal A gente não viu nada Deixaram muito O mistério pra próxima E eu fiquei feliz Que a Ashley Ela vai ainda estar Na próxima temporada E agora ela vai estar Como uma super O que você acha Que vai acontecer com ela? Qual que é o poder dela? Eu acho que ela vai ser Um monstro na verdade Não vai ser nenhum poder Nossa, imagina Ela toda cheia de bolota Na cara Umas coisas tipo Ah, ogro assim Na minha cabeça Parece o Do Senhor dos Anéis O O O Hobbit? Não Não O Ah, eu sei O baixinho lá Feioso Não sei até o meu nome Porque eu não assisto O Senhor dos Anéis Não precisa pesquisar não Ele sabe Ele sabe É tipo Harry The Babits É É igual o do Harry Potter O do Harry Potter O Dobby Dobby Tipo Dobby Só que mais feio Com uns cabelos meio bosta Eu acho que na verdade Imagina se ela ganha um cabelão Se o poder dela é um cabelão Ela é careca, né? É, então Ela ganha um cabelão mutante Uma coisa Rapunzel O cabelo É que você nunca assistiu Você já assistiu Rapunzel Não, não Rapunzel Você nunca assistiu Inumanos Tem uma personagem de Inumanos Que ela tem um cabelão assim Que ela usa Pra fazer as coisas É muito da hora Tipo assim Inumanos é horrível Mas A personagem é da hora Imagina se a Ashley A Ashley ganha um cabelo Que ela pode ver É, porque estavam saindo Umas bolas da cabeça dela É, mas gente Era por estresse Mas Mas eu gostei Que a Ashley ganhou poderes Ou Por enquanto ela não ganha nada, né? Mas eu gostei desse final da Ashley Até porque a gente não vê mais ela Depois disso Porém A gente vê a matança acontecendo Lá na VOD Como você disse É, latou todos funcionários E nesse meio da matança O Deep e o Noir tiveram uma conexão estranha O que que tá acontecendo entre o Deep e o Noir? Eu acho que o Noir é gay Eu acho que... Eu não sei Eu não entendi na verdade O que o Noir é Eu acho que o Noir Ele quer ser visto Tipo Porque o Deep tá dando atenção pra ele É diferente Eu acho que o No... O que que tá acontecendo? Alguém põe nos comentários Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não sei E o último ponto importante Do Homelander Antes, né? Do final de temporada É que ele ameaça a Zoe Ligando pra Victoria Nelma E falando Se você não for o Fantásticozinho Que eu quero Você tá fudida E eu vou atrás da Zoe E ela ficou puta com isso Porque obviamente Tudo que ela se importa É com a filha E com o Samir, né? E a gente percebeu que Tadinha Victoria Nelma Se meteu no buraco Que a gente tava conversando Desde os vídeos anteriores E foi um buraco difícil de sair, né? E ela teve a consequência De entrar nesse buraco E antes da gente passar Pro próximo enredo Que vai se conectar Com o final de temporada Eu acho legal mencionar Que Firecracker Tava tendo aquele problema Com a Mama Com o procedimento Fazendo pra dar lei Tipo Homelander E foi a coisa mais aleatória Desse episódio Tipo assim Não fez sentido Aquilo existir Esse momento existir Ela ficou tossindo E aí a gente descobre Que o procedimento Tava dando errado E depois Um pouco depois Ela já tava bem Ela parou com o procedimento O que que tava acontecendo? Uma hora ela tava toda acabada A hora ela tava um pouco melhor Fiquei Não teve continuidade isso, sabe? Foi um enredo Que pra mim não funcionou Introduziram E deixaram a Deus dará E também outra coisa Que ficou também super jogada Foi De sentir falta do ponto E eu achei também O beijo do Francis E da Kimiko Também bem jogada também O episódio foi tipo Várias É então Eu acho que isso que incomoda Em The Boys Mas eles tentam fazer uma coisa E eles não sabem Aonde chegar com essa coisa É tipo escrever Redação do Enem Tipo você vai se perdendo Com tanta coisa Você vai escrevendo Então Eles colocam umas coisas E você fica Ah tá Hum legal Mas assim Eu gostei Eu gosto da Kimiko E eu aturo o French Porque o French me irritou Nessa temporada Eu gostava muito dele Mas nessa temporada Acabou com ele pra mim Tudo que fizeram com ele Mas é isso né Eu acho que foram enredos Que poderiam ser interessantes Mas acabaram sendo só jogados na trama E ficaram alheios né Avulso E agora vamos passar pro enredo Que se conecta com o final de temporada Que envolve o Butcher Eu tava conversando com o Joel Aí durante o episódio A gente viu que a conexão desses dois Tava indo muito além Do que a gente imaginava É porque o Joel pode controlar O Butcher E a gente tem toda aquela conversa Do Butcher com o Huey Que acaba culminando depois No Butcher mandar a localização Ali pro Ryan E o Ryan ir visitar ele né Depois do que aconteceu com o pai dele E assim O Ryan estava visitando o Butcher Dentro de uma cela Onde ele provavelmente seria preso E a questão que fica É como que ele não percebeu Quando ele entrou lá Que era uma cela né Eu acho que é porque ele é muito inocente né É bem estranho Eu acho que a Grace por exemplo Ela não tava fazendo o que ela tá fazendo por mal Só que ela tava fazendo a mesma coisa Que fizeram com o Humilander Que era prender ele Pra ele se tornar uma arma E o Ryan não queria se tornar uma arma Então ele ficou com raiva do Butcher Ele ficou com raiva da Grace Tanto que ele empurra a Grace na parede E mata ela sem querer É acidentalmente quebra o pergosto dela Porque ele tem uma força sem igual E ele E uma coisa é que ele não ficou chateado Por ter matado ela É porque ela ia prender ele Ele olhou pra ela E ficou tipo Com a cara tipo do Humilander Deu pra perceber ali Que era uma Meio que Parece que ele não tá tão São da cabeça Igual era pra ele tá não Parece que ele tá seguindo os passos do pai dele É eu não sei o que vai acontecer com o Ryan Na próxima temporada Porque ele ficou bem chateado Quando falaram que ele era a única possibilidade De matar o pai dele Ele falou assim Eu não quero matar meu pai Não mas o que vai acontecer com ele na próxima Porque por exemplo Acaba o enredo dele Nesse ponto É ele descobre que a mãe dele foi estuprada Ele descobre um monte de coisa Ele descobre que o pai dele é um cuzão Eu acho que ele pode revidar agora Com o pai dele Na próxima temporada Mas eu também acho que ele vai ter cautela Porque ele não vai saber como fazer isso E Depois de a gente falar mais do Ryan no final Não esquece de a gente falar do Ryan no final Porque tem algumas coisas que eu quero teorizar Mas antes de falar disso Eu acho legal mencionar que depois disso O Butcher vai até ali A sede dos The Boys Onde os The Boys estavam formulando o vírus O French estava formulando o vírus E eles vão ter um encontro com a Victoria Nima Porque ela quer que o Hill e os The Boys Protejam a Zoe Só que o Butcher aparece lá E mata a Victoria É Ele mata a Victoria com aqueles tentáculos dele Ele corta ela no meio Tampa o olho dela Pra ela não explodir cabeças Mas lembrando que ele só tá assim Porque ele percebeu que Ele não teve controle do Ryan né É não Ele percebeu que O que o Joe tava falando pra ele É verdade Não é Não é verdade Ele percebeu que a única forma dele Conseguir o que ele quer É fazendo o que o Joe quer Não porque o Joe falou né Lá no quarto Quando o Ryan tava lá Ele falou assim Ou é o momento de você matar ele agora Ou senão ele vai virar igual o pai dele Você não vai ter mais oportunidade de matar ele Uma coisa assim que ele falou E aí ele no final Depois que o Ryan matou a Grace E foi embora Porque o Butcher ficou bem chateado Com a morte da Grace Aí ele percebeu Que não tem o que ele fazer E deixou o Joe Tomar conta do corpo dele E aí ele acabou Cortando a Victoria Nima No meio Eu fiquei chateada Eu gostava dela também Eu gostava da Victoria Eu achava o meu personagem com potencial E ela podia ter explodido a cabeça do Romelu Já faz tempo Ele e... Ah mas ele não tinha Não tipo assim Ah tem aquele rolê de Ai a Victoria Ele falou pra ela Ai se eu sentir que minha cabeça Vai explodir Você tá fudida Eu entendo Mas gente Ela é tão poderosa quanto ele Tão poderosa quanto ele Não sei Tá mas continua O que você ia falar Que ele tampou né O olho dela Pra ele não conseguir nem Estourar o tentáculo dele Porque ela tecnicamente Conseguiria estourar o tentáculo dele Mas tampou o olho dela né Tipo Fechou as próprias Mas não tem o que ela fazer Tá sem poder E foi isso né Partiu lá no meio Igual um... Dalho É triste Aí a gente passa agora Pro enredo da Sage Que vai fechar o episódio Porque a Sage E o planinho dela Deram certo né Ela tava planejando Tudo que aconteceu Menos as coisas que o Homelander fez Nesse meio tempo Que não tava no plano dela Mas ele fez cagada E eu não sei se você notou Mas pra Sage Todo esse plano Era uma brincadeira né Era ela já tava No controle de tudo Já ela sabia Ela tava tipo Ai gente Ai esse planinho aí Fazia um Fazia um Ela falando Pelo que eu entendi Ele... O Singer saiu como culpado Pela morte da Victoria Neumann E ela disse que Meio que fazia tudo parte Do plano dela Mas tipo Como que ela controlou isso Ela é tipo Muito melhor do que a gente Acha que ela é Isso é muito da hora mano Tipo Como que ela fez isso Tá ligado E também o Transmorph Acho que faz parte Do plano dela Então ela é muito boa É eu acho que É sim Faz né Porque ela foi lá Falar com o Transmorph E ele sabia que tipo assim Se os The Boys Tivessem derrubado A Victoria Neumann No começo A Victoria Neumann Não teria possibilidade De se unir A os The Boys Pra o Butcher Matar ela depois Sabe Ela tipo Pensou em tudo Então Ela pensou em todas As possibilidades Ela fez com que Eu acho que Ela que deve ter implantado Talvez O quadro Talvez ela deve ter feito Alguma coisa Pra ter implantado o quadro Porque tipo Nada a ver É muito roteiro O Capitão Patra Ir na bolsa dele Lá Ver o quadro certinho Assim Ficar bravo Sabe Eu acho que foi muito Bem calculado por ela Acho que cada detalhe Assim importa Na história dela Eu não sei Talvez Não Eu fiquei até agora Pensativa Vocês acham mesmo Que Homelander Ia arrumar as coisas dele A baguncinha do Ryan Não sei Na verdade Não sei Não sei o que comentar Eu só sei que Pra ela Isso foi uma brincadeira Pra ela Isso foi um planinho Que ela faria Numa segunda-feira Tomando um café da manhã E o sorriso na cara dela Me irritou Porque eu jurava Que ela ia passar a perna nele Mas não Ela tá do lado dele Eu fiquei Pra uma pessoa inteligente Ficar do lado desse cara louco É uma pessoa louca Igual ele Então eu não sei Muito o que pensar Da Sage Todo o conceito Que eu tinha dela No começo Saiu agora Pela culata No final É tipo Não tenho mais conceito por ela Não tenho mais apreço por ela Só tenho raiva mesmo Porque a cara dela No final Me deu um pouquinho De ranço E assim Depois de tudo isso Que a gente viu O Homelander Se uniu ao novo presidente Dos Estados Unidos Que também fazia Parte do plano da Sage Que ele é um aliado Do Homelander E o Homelander Vai coordenar tudo Vai fazer esse presidente Ser o fantoche dele E acabou que a gente viu Que o Homelander Tá com o plano de eliminar os humanos Então a próxima temporada Vai ser o que? Genocídio de humanos Campo de concentração de humanos E a gente provavelmente Veja esse presidente Na mão do Homelander E ele mesmo fala lá Nesse discurso dele Do final de temporada Que ele vai acabar com o Starlighters Vai eliminar os Starlighters Pra ter uma América boa de novo E aí mostra no final do episódio Que os The Boys Vão embora, né? Do país Tentaram ir embora Porque eles são impedidos Pelo pessoal de Gen V E pela SWAT também Que já é do governo, né? O governo que mandou Prender eles Como se eles fossem Terroristas Que tentariam impedir o governo É, aquela coisa Depois que o Singer For preso Que era o único Que tinha bons ideais Na série A gente percebeu que tudo acabou Decaindo, né? A Anne e o Hewie Foram pra um lado Porque eles perceberam Que eles não poderiam Lutar contra o presidente Do país E nesse momento Que a Anne e o Hewie vão A Anne tem os poderes dela de volta Ela dá pra mostrar Na verdade, a Cindy ataca a Anne e o Hewie Jogando aquele barco Na frente deles O Hewie é capturado E a Starlight consegue usar Os poderes dela De uma maneira Que nunca vista antes Porque ela voa muito alto Ela não só voa rapidinho Ela voa muito alto Parecia, tipo Uma estrela cadente Assim Parecia Então ela conseguiu Usar os poderes dela Enquanto isso Também mostrou O French e a Kimiko Tentando pegar um barco Pra ir embora do país Só que eles são interrompidos Pelo Sam e pela Kate E a Kate manda Usa o poder dela Encostar nele E manda ele pro carro da SWAT Enquanto o Sam segura a Kimiko E nesse momento A Kimiko fala Não! Não, é Então foi a primeira vez Que ela falou Porque eles desenvolveram Todo aquele rolê Da temporada, né? Ela tem um trauma, né? Ela não fala Porque ela tem um trauma Não porque ela não consegue falar É, no momento Antes de beijar o French Ela fala assim Eu não queria que você ficasse com o Colin Eu queria que você ficasse Com alguém melhor que eu Aí ela é muito apaixonada Pelo French Só que o French é um otário, né? E a gente não pode esquecer Do Milky Que foi atacado Dentro do banheiro Do aeroporto, né? Que ele ia encontrar A família dele E a gente percebe Que o Salsicha do Amor Foi lá e atacou ele Segunda vez já, tá? É, então Eles são best já E ele foi levado Também, né? E eu acho que assim Se você notar Só os humanos foram levados Os supers não Não levaram É, então Talvez eles façam parte do exército É, talvez Eles vão pro campo De concentração Já Eles sejam os primeiros Do campo de concentração Que é os supers? Não Os humanos Então tem muito isso Que a gente pode ver Na próxima temporada Ver onde esses humanos vão estar E como eles vão estar E também A Starlight vai montar A resistência, provavelmente Uma resistência de supers Que ela deve unir Na próxima temporada Pra lutar contra o Homelander E contra esse povo doido E a Kimiko também deve estar nisso Porque ela não foi capturada No tanto que Faltaram três personagens, né? Quatro Porque um deles morreu Na vida real, né? Então talvez ele não apareça Mas faltaram três Que foi a Marie Curie O Jordan Lee E a Emma Então, tipo Talvez na próxima temporada De Envy Vão mostrar o que aconteceu Com eles, né? Porque meio que eles Não fazem parte No final da temporada De Envy O Capitão Patria mostra Como se eles fossem animais Que estão atacando A própria raça Então talvez Eu não sei o que fizeram com eles, né? Não é Marie Curie É Marie Monroe Eu sei que é Marie É Mary Blood Não O que é? É Mary Blood É Mary Blood Porque eu acho que seria legal ver O poder da Newman É o da Marie Ah, é mais ou menos Sim, ela pode dominar sangue Imagina, ela pode estourar Na cabeça do Homelander Na hora que ela quiser É muito louco isso aí Então, é porque ela controla sangue Ele tem sangue dentro dele Então matar ele por dentro Eu acho que ela é capaz de matar ele Eu acho que ela é uma das únicas Júdico Ryan capaz de matar ele O Butcher não pode matar ele É um raio jogado no meio do Butcher ali E corta ele no meio Ai, eu não vejo a hora do Butcher morrer Desculpa Mas é que eu quero ver Eu quero ver ele morrer Eu acho que vai ser um final legal pra série Eu quero ver o Trembala Porque a habilidade do Trembala É muito da hora E não usaram quase nenhum momento Primeira vez em cinco temporadas Ele fugiu, ele tá Ele tá nas Bahamas Não, mas é a primeira vez em cinco temporadas Que os caras usam a habilidade do E-Trem É muito louca a habilidade dele Ah, ele tá nas Bahamas Ah, e também a Acho que a Ashley vai fazer parte dessa resistência, né Talvez eles tentem injetar Gen V em outros humanos Pra aumentar o exército, né Talvez Pode ser que o copo de concentração Ou seja, não pra matar os humanos Mas transformar todos em super Mas se transformar todos em super Não, é, aí quem é rebelde vai matar Ah, então Não, acho que não Eu acho que não Nada a ver Eles querem matar os humanos só pra ter Eu acho que podem levar alguns humanos Pra fazer experimento lá na Godalky Pra quê? Fazer experimento com humanos? Pra eliminar os humanos Porque o Milander não vai conseguir matar a Terra inteira sozinho Eu acho que ele vai, tipo, tentar jogar um vírus que mate só os humanos Seria legal trabalhar em um vírus que mata humanos Corona É, mas o corona é básico ainda Podiam fazer um vírus bem mais potente Básico aí vai ser cancelado Não, básico não Básico Eu digo assim Tipo assim O corona não vai matar todo mundo Vai ser cancelado Ele quer matar todo mundo Não vai, não vai não Ele quer matar todo mundo, entendeu? Então eu acho que pode ser um vírus Mas antes de acabar o vídeo Tem também o Soldier Boy que aparece Tá do lado do... E vai ser não só o Soldier Boy que vai aparecer na próxima, né? Vai ser a família Winchester completa Vamos ter o Justin Ankle O Jared Padaleck e o Jeffrey Morgan Pai e filhos E filhos Pai e filhos Eu espero que o Sam seja da hora também Igual o James Eu acho que ele vai estar... Imagina se ele é um personagem que vai estar do lado da Starlight Eu acho que vai... E aí vai ficar ele frente a frente com o Soldier Boy E ia ser legal se eles falassem assim Nossa, acho que eu te conheço em algum lugar Sabe? Tipo, fazendo uma... E aí o Butcher vai estar no meio termo Porque o Butcher tá fodez pra todo mundo É, porque já aparece uma referência de Supernatural na série, né? É, o Butcher no final da série Não, o Butcher no final da série tá com o vírus que ele pegou E ele tá pronto pra jogar esse vírus E matar qualquer super que apareceu na frente dele E aparece o pai do Sam do Jim atrás do carro, né? É naquele finalzinho, né? Carinho, amor! Aí ele olha no retrovisor ali e ele viu o cara lá atrás É um hit, é um hit Mas e também a referência que eu tava falando Que aparece o Impala 97, né? E aí, tipo, o Soldier Boy, ele dá um pouquinho assim no Impala E fala, tipo, como se fosse um... É, eu acho que vai ser interessante ter o Janssen novamente na série E agora que o Jared também vai ser... Vai ser confirmado, né? É, vai ser legal ter eles dois juntos E agora eles estão desempregados Então é bom ter os dois juntos As séries dos dois foram canceladas Mas... Mas é isso que a gente tinha pra falar Eu acho que talvez ele entre em Jim V Talvez, eu acho Não, eu acho que não Não, eu acho que não Eu acho que Jim V tá sendo gravada já Então não tem como ele entrar agora Mas seria legal ele ser introduzido em Jim V Eu acho que seria um gancho legal Eu acho que seria um gancho legal pra gente esperar a The Boys Com ele já lá É, tipo, com ele já introduzido na história Não vai ser uma coisa, tipo... Jogada só de quando aparece lá Eu acho que Jim V vai ser importante pra The Boys No final de The Boys Porque ele vai introduzir todos os pessoal de Jim V Na próxima temporada de The Boys, né? Eu acho que, na verdade, vão ter menções ao que a Kate e o Sam fizeram E talvez até o campo de concentração sendo formado já É, aparece menção rosa nos jornais, né? Depois que acontece aquele atentado lá em Jim V Aparece como se eles fossem os salvadores, né? Que no caso não é, né? Mas, enfim, tem muita coisa sobre esse universo pra ser desenrolada E essas são as nossas teorias Quem sabe a gente faça um vídeo só de teorias Dependendo dos comentários que vocês colocarem lá embaixo A gente pode ler os comentários e teorizar sobre os comentários de vocês Então coloca as teorias aí de The Boys pra próxima temporada Não esquece de clicar no like, que é muito importante Se inscreve no mais conteúdo E muito obrigado por assistir o vídeo E o emoji amarelo no chat Beijo e tchau É, um emoji... O Pikachu apareceu aqui do nada Um emoji amarelo, um coração amarelo, qualquer coisa amarela, põe lá Ele escolheu o emoji de hoje, tipo... É isso Beijo e tchau